Olá a todos, sejam bem-vindos à quinta edição do podcast Papo do Fundão, aqui quem vos fala é o Ian e aqui comigo estão o nome de sempre, conhecido por todos vocês que estão nos ouvindo, primeiro o Guilherme, se apresenta por favor Gui. Opa galera, eu tô de volta hein, falei que ia voltar. Enzinho, nosso bebê. Fala rapaziada, grande dia. Que menino fofinho. O Naor, apresenta. O Naor é mais sério né, o tom de voz dele parece um pai. O Vini por favor. Opa, salve. Esse aí não dá. Esse aí não dá. E o Luquinhas. Fala rapaziada, bora pra mais uma. Pra quem não sabe o sobrenome do Lucas é Casper, então quem quiser achar ele por aí, ó. Lucas Casper. Mentira. Lucas Casper. Só dá aquela procurada. Igual o Enzo também, que o sobrenome dele é. Enzo Facu. Enzo Faculdade. E eu que sou o romântico, cada um com sobrenome que merece. Cada um com sobrenome legal. Então que vai. Bom, o assunto de hoje vai ser seleção. A gente vai comentar posição por posição. A convocação, vou começar pelo goleiro, que a gente já discute tudo de uma vez com os goleiros. Ederson, do Manchester City, o Everton, do Palmeiras e o Ivan, da Ponte Preta. Vocês acham que todas as convocações são justificadas? Todos merecem estar nessa lista? O que você acha, Enzo? Ah, eu acho que é uma posição de goleiro. A gente sabe que o Ederson vai ser titular, é óbvio. E o segundo imediato vai ser o Everton, mas acredito que o Everton está vivendo um bom momento também. Tipo, quando ele é exigido, ele faz um bom desempenho. E ele pode até ajudar a seleção nesse período aí. Mas eu acho que ele não vai jogar. Óbvio que o Tite não tem costume no jogo da seleção fazer um revezamento de goleiros. É que ele busca escalar goleiros, por exemplo, aleatórios. Igual o goleiro que era do Flamengo, que é o Hugo Moraes, se não me engano. Que é um goleiro de 16 anos que foi treinar com a seleção. E todo mundo fala, pô, por que ele foi para a seleção? Por que ele foi para a seleção? O Tite tem essa mania para os jogadores que tem potencial para ir para a Europa treinar em alto nível. Que, pô, talvez... O Cadu Ivan, né? É, o Cadu Ivan também. Por isso que a posição de goleiros é uma posição que, por mim... Então, quem já viu o Ivan jogando? Eu... Não, como é que ele joga bem? Eu já vi dentro do estádio. No último que eu fui em São Paulo, ele é um ponte preta. Realmente, ele é um muito bom goleiro. Todo mundo... No estádio, em geral, eu estava chamando até de frangueirinho por causa de um gol lá... Eu estava. De um lance. Eu estava. Mas o Ivan salvou o resto do jogo inteiro. Se não fosse Ivan, ele teria sido uns 5, 6 jogos. Eu já vi em vários jogos da Ponte Preta na Série B, realmente ele é um destaque da Ponte Preta. Eu acho que se ele tem futuro, pode ser um goleiro bem promissor. É, eu acho que realmente a posição de goleiro não tem nem muito o que falar. É uma posição previsível em questão de seleção. O titular absoluto é o Alisson, que se machucou. Então, o Tite deu a oportunidade para quase revezamento. O Ederson vai ser titular, tem bastante qualidade. Mas o titular da posição mesmo é o Alisson. Quando voltar de lesão, vai voltar a ser o titular. O Everton é um goleiro que está sendo convocado aí, já foi convocado algumas vezes. E aqui é uma das coisas que a gente tem de melhor. Ele é um dos melhores goleiros que a gente tem em atividade aqui no Brasil. E o Ivan é um dos goleiros com potencial. Então, eu acho que é uma posição mais previsível do Tite convocar. É mais, tipo, Alisson, Ederson e mais um. Alguém acha que o Cássio deveria ter sido convocado no lugar do Everton? Brincadeira essa pergunta, não vai dar não. Na atual temporada, está bom só. No momento atual dele, não. Mas o Cássio é um monstro de goleiro. Em tempos últimos ele merecia, mas hoje em dia, eu não acho que ele mereça. Eu acho que dos três convocados, o que é mais questionável deve ser o Everton. Porque não que eu ache ele pior que outros. Só que no Brasil existem goleiros como o Santos, Diego Alves, entre outros. Thiago Volpi. O Santos está machucado. Thiago Volpi. Esses goleiros, eles têm um potencial e um nível de atuação parecidos com o do Everton. Mas eu não mudaria a convocação. É algo que não vai mudar em nada. É, até porque o Everton não vai ser aquele titular, né? E acredito que o Tite não vai fazer o revezamento de goleiro. Só está para treinar em alto nível. É, porque também o Tafarel é um cara que enxerga muito até a longo prazo, né? A gente lembra quando o Alisson começou a aparecer na Roma e tal. Ele foi convocado e o Tafarel já dizia naquela época que o Alisson tinha potencial para ser um grande goleiro. Então o Tafarel pode fazer essa observação com o próprio Ivan e com outros goleiros mais jovens também. Agora vamos para a próxima posição, os zagueiros convocados são Marquinhos e Thiago Silva, do PSG, o Militão do Real Madrid e o Felipe do Atlético de Madrid. Vocês acham que todos também são justificados? Eles mereceram a convocação? Ou algum aí de bobo? Não, eu concordo. Me agrada a convocação de todos, principalmente do Marquinhos, que para mim é o melhor jogador da posição brasileira atualmente. O Felipe também gosto muito. O Militão já é um pouco mais discutível porque não vem jogando muito pelo Real Madrid, né? E o Thiago Silva, pô, eu acho que ele tem o lugar dele ainda lá na seleção. Eu acho que ele poderia ter tentado talvez o Fernandinho. Fernandinho na zaga? Ou o Guardiola. Ou o Guardiola, mas eu... Mas para jogar na zaga, porque o Fernandinho de volante não tem como. Você nem joga ele na zaga? O Fernandinho como jogador não tem como. Na seleção. No sítio eu gosto, mas na seleção eu não. Eu acho que já passou o tempo do Fernandinho, na verdade. Mas você acha que passou o tempo dele por causa da Copa ou... Por causa das anuações da Copa. Ah, sim. Mas só estou citando alguns nomes possíveis. Mas eu gostei. Você está queimando o Fernandinho, então. É. Olha, eu senti falta do Rodrigo Caio. Eu até acredito no futebol, por exemplo, do Thiago Silva. É a idade do Thiago Silva que faz gol. É, mas... A gente tem que pensar um pouco para a próxima Copa. Tipo, o Thiago Silva vai estar na Copa de 2022. Talvez seja por isso que o Militão foi convocado também. O Felipe, que eu achei uma ótima convocação. Eu acho que uma zaga mais previsível para os próximos anos é Felipe e Marquinhos. Uma zaga mais consistente. E a gente tem outros jogadores, como o próprio Rodrigo Caio, que foi citado, correndo por fora. Mas eu acho que os favoritos mesmo são o Marquinhos, que já vem jogando há bastante tempo. Desde novo, muita experiência ele tem já de Europa. E o Felipe, que cresceu de produção muito e está fazendo uma boa temporada pelo Atlético de Madrid. Eu trocaria o Thiago Silva ou pelo Rodrigo Caio ou pelo Gustavo Henrique, já que são jogueiros jovens e que podem jogar a próxima Copa. Ainda que não como titulares, mas estando no banco por alguma possível alteração, alguma lesão. O Gustavo Henrique, eu acho que ainda é questionável a possível convocação dele. Eu acho que, já que ele está no novo clube, eu acho que ele merece pelo menos ter uma sequência maior para ter uma possibilidade de ser convocado. O Caio já concorda. E só para encerrar, vocês acham que o Jeromel, já passou o tempo do Jeromel, já foi? A gente já terminou de ficar avançada já. Ele é muito bom zagueiro, para mim é o top 3 zagueiro do Brasil, mas... Mas acho que ele já está na idade muito avançada, eu compensei a pensar a longo prazo, então acho que a longo prazo não compense convocar o Jeromel. Beleza, agora vamos falar de lateral, esquerdo e direito. Então para a direita tem Daniel Alves e Danilo. Uma risada de longe assim. Ele joga como lateral no São Paulo? Não. Ah. Tem outro lateral melhor? Ah, Fagner. O Fagner deveria entrar no lugar do Daniel Alves na sua construção? Ah. O Fagner não é nem o melhor lateral no Brasil. Daniel Alves é? Daniel Alves não, mas tem melhor. Daniel Alves sem uma perna é melhor que o Fagner. O Rafinha não poderia ser colocado? Ah, o Rafinha sim. Entre Fagner e Rafinha, acho que não é. Não, eu falei zoando, eu falei zoando. De mim zoando, mas o Rafinha acho que merece a ser convocado. Será que falou zoando ou foi o lado do clubeista? Não, eu falei que foi o clubeista. Você se aposta em quem? Eu acho que foi o clubeista. Eu acho que foi o clubeista. Falei a? O clubeista? Eu também acho que foi o clubeista. O clubeista. Todo mundo quer ir com o clubeista. Claramente, claramente. O clubeista. Agora a lateral esquerda também, Alex Sandro e o Rod. Não, só uma menção aqui, eu acho que poderia ter chamado o Emerson Leite, zagueiro do Betis. O lateral do Betis, perdão. É, eu acho que valeria a pena o teste, valeria a pena a aposta. Sim, acho que nessa vaga, no lugar do Daniel Alves, seria mais interessante, porque como o Wens falou, o Daniel Alves não vem jogando de lateral. O Emerson vem fazendo uma boa temporada, né? Exatamente. Esse Emerson não é aquele que tava no Chelsea não, né? Não, ele saiu do Atlético Mineiro. O cara do Chelsea foi o Palmeiro, que já naturalizou o italiano. Ah, bom também, bom também. Na lateral esquerda, Alex Sandro e o Lodi. Acho que também merecidos? Não. Não? Eu convocaria o Alex Teres no lugar do Alex Sandro. O Alex Teres tá jogando bem? Eu acho que o Alex Teres tá jogando mais com o Alex Sandro na Juventus. E o Marcelo, já era. O Marcelo não tá no bom, Marcelo. Até a segunda torcida vem questionando a situação. Coitado, Marcelo. Muito longo de Roberto Carlos, depois Marcelo. Agora, na minha opinião, não vejo outro lateral com potencial tanto igual ao Lodi. Então, acho que o segundo lateral vai ser mais um cara experiente, que vai poder entrar em um jogo difícil, que o Lodi se machucar, algo do tipo, e vai ficar ali entre o Alex Sandro e o Teres mesmo, é o mais previsível. Até surgir mais algum garoto, né? É, então. Até surgir mais algum garoto. Talvez o Reinaldo. E eu sou clubista, né? É, temos outros clubistas. Hoje aqui tá forte. Hoje tá difícil. Hoje tá complicado pra aguentar. É que hoje tem São Paulo, né? Então ele tá empolgado. Pra quem não sabe, a gente tá gravando na quarta-feira, dia de São Paulo e LDU. LDU, Luiz deixou um. Isso. Isso. Só que a gente fez com camisa nova agora é o Pablo, né? Então... Tem os videozinhos hoje? Tem. Hoje tá tendo já. Já lançaram videozinhos aí do São Paulo. Vamos ver o que vai dar. Vamos lá. Agora foi lá no meio-campo da seleção. Casemiro, Arthur, Fabinho, Everton Ribeiro, Bruno Guimarães e Felipe Coutinho. Tem alguém aqui na nossa mesa que ficou muito feliz, muito mesmo com a convocação do Bruno Guimarães aí, Louquinhas, nosso Casper, por favor, aldeja o garoto. Eu sou fã do Bruno Guimarães. Gosto muito do futebol dele. Acho que ele é muito tranquilo, muito seguro. E vem fazendo ótimas atuações no Lyon desde que começou. Jogou muito bem contra Juventus. Então eu não veria por que não tentar a convocação dele. Acho que foi excelente. E outro jogador também que apareceu no Monte Supremo, foi merecido. Tem outra pessoa que admira bastante o futebol dele, Everton Ribeiro. O que você tem a dizer sobre a convocação dele? Merecida também? Acho que é merecido. Ele é um jogador que nunca teve oportunidades em sequência na seleção. Mas acho que ele é um jogador de uma característica que a seleção não tinha. Então acho que o Tite pode aproveitar. Aquele cara mais armador de jogar. É, mas armador pela ponta, né? O Tite joga em um esquema muito engessado ali, assim, com os dois volantes. Aí tem o meia, aí tem os caras rápidos do lado e tem o atacante. Em um esquema muito engessado. No Flamengo a gente já vê mais mobilidade. Então acho que ele pensou nisso com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é quase que um meia pela ponta. Então ele cria muitas jogadas, consegue quebrar muita linha defensiva. Então acho que pode ser uma novidade aí o Tite utilizando um jogador assim que ele não costuma usar. Outro jogador que tem essa característica que não foi convocado, alguns sentiram falta, é o Gerson. Na minha opinião, o Tite poderia dar uma oportunidade pro Gerson no lugar de algum dos dois volantes. Mas vai ter recusado a convocação ano passado? Pode ter influenciado nisso? Na minha opinião influenciou, porque ele é um jogador que tá tão bem quanto o Everton Ribeiro. Só continuando o raciocínio, eu acho que ele poderia ser convocado num lugar ou do Casimiro ou do Fabinho. Eu não acho ele melhor. Eu só tô dizendo que os dois já são consagrados na posição e o Tite não precisa fazer teste com o Casimiro ou teste com o Fabinho. Então acho que caberia um teste pro Gerson também. Eu acho que o Gerson deveria entrar no lugar do Arthur, que eu não vejo o Arthur tão bem no Barcelona. Eu acho que o Gerson tá numa fase melhor com o Arthur. O Casimiro está jogando muito no Real Madrid. Nesse meio de campo vocês não acham que tem um jogador contestado? Tipo o Coutinho? O Coutinho tem até uma temporada razoável no Bayern, né? Mas ele tem talento. Eu acho que, na minha opinião, a eliminatória acaba sendo mais teste também. Eu acho que quando o Brasil entra focado ali nas eliminatórias, o Brasil nada de braçada. Quem não lembra naquela Copa, ah, o Brasil vai ficar de fora da Copa, não sei o que. Entrou o Tite lá, ganhou três, quatro jogos, pronto, classificou. Então pra mim é algo bem tranquilo pro nível da seleção brasileira. Então acho que cabem esses testes mesmo. Por isso eu defendi a convocação do Gerson. Sim. E eu concordo com a convocação do Coutinho porque ele tem oscilado muito, né? Entre jogos muito bons e jogos ruins, né? Meio apagados. Mas ainda assim, pra mim, ele é o melhor meio armador, assim, da seleção, né? Ele faz também essa função mais ou menos que o Nauro falou do Everton Ribeiro, só que pelo lado esquerdo, né? Então o Tite poderia tentar aí uma formação diferente usando os dois, quem sabe? Seria um time bem criativo, né? Seria bem criativo com, quem sabe, dois atacantes na frente, não sei. Mas iria ser algo diferente que poderia dar certo. Então, sinceramente, eu acho que o Tite não abre mão desse esquema, não. Ele convoca o Coutinho, convocou o Everton Ribeiro, mas acho muito difícil ele não usar os caras de velocidade. Ele gosta de dois volantes, né? Ele é muito engessado, assim, em questão de esquema. Agora é uma opinião até um pouco polêmica, mas pensando mais no esquema de jogo do Tite do que de alguma mudança na forma dele pensar. É sobre a convocação do meio armador e também, às vezes, improvisando no ataque, Renato Augusto. Senti falta dele. Sei que é um jogador muito, mas muito questionado mesmo. Porém, no esquema de jogo do Tite, vem dando certo. A gente teve que dar o braço a torcer na Copa, que o único respiro que a gente teve contra a Bélgica foi as chances que o Renato Augusto acabou tendo. E Coutinho e outro jogo, Neymar, acabaram não tendo essa possibilidade de marcar o gol por conta do esquema do Tite. Sei que pode ser uma mudança, uma inovação, mas senti falta. A prioridade também, né, Renato Augusto, a gente não vê ele na próxima Copa, por exemplo. É o que eu falei, no caso do Thiago Silva. É, eu acho que pode ser essa a questão, já de pensar no futuro. E é interessante. Agora vamos para a última posição, atacantes. Temos Neymar, Roberto Firmino, Richardson, Gabigol, Bruno Henrique, Gabriel Jesus e o Cebolinha. Everton Cebolinha. Todos merecem a colocação, Vini? A única mudança que eu faria nessa convocação, eu tiraria o Richardson do Everton e colocaria o Lucas Noura do Tottenham. Depois que o Kane se machucou, o Lucas conseguiu assumir a posição muito bem, apesar do Tottenham não estar bem, ele consegue assumir uma certa responsabilidade do Tottenham, estar bem a tempos com o Tottenham. Então eu acho que o Lucas vai ser mais um lugar do Richardson. Eu acho que o Lucas, por ter sido reserva a maioria da temporada passada, ele perdeu um pouco desse espaço e no ano passado o Richardson cresceu muito, né? Então o Richardson ganhou a confiança do Tite e acho que hoje ele tem muito mais espaço na seleção do que o Lucas. E visando até a questão da idade. O Lucas pode ir para a próxima Copa? Pode, mas ele não é um jogador tão novo com tanto potencial quanto o Richardson. Já está beira nos 30, né? É, já está beira nos 30. O Richardson é um jogador que pode evoluir mais na mão do Tite do que o Lucas. E o Vinícius Júnior? Ah, futuramente merece uma chance. Eu acho que ele merece evoluir um pouquinho, é tipo, ter uma sequência maior de jogos para poder ser convocado. É a minha opinião, claro. Se for qualquer opinião contrária. Eu não. Eu já acho questionável. Eu acho questionável, por exemplo, o Everton Cebolinha continuar sendo convocado e o Dudu não. Por conta da fase dos dois jogadores. É o clubismo que fala? Será? Eu acho que é questionável. Vamos colocar. Eu entendo que o Everton Cebolinha é um jogador de característica específica. Aquele jogador que recebe a bola em velocidade, faz aquele corte na linha de fundo para o pé bom e tem a batida cruzada. Um chute colocado. Só que o Dudu, ele tem algumas outras, alguns atributos como jogador, que acabam deixando ele um pouco mais completo. Por exemplo, a questão da força corporal, apesar de ser um jogador barço, ele consegue dominar a bola de costas para o zagueiro e ganhar na força. Ou, por exemplo, um chute de longe diferenciado, já que o Cebolinha não tem. Não acredito que seja excepcional isso no Dudu. Mas em comparação com o Cebolinha é melhor. Eu acho que é a mesma coisa da confiança que eu citei no Richardson. Eu acho que, principalmente pela Copa América que o Cebolinha fez, ele merece uma sequência na seleção. E aí eu te pergunto, você acha que o Dudu faria a diferença que o Everton Cebolinha fez no lugar do Neymar na seleção da Copa América? Acredito que sim. Acho que contra o Peru ele faria a diferença mesmo. Desculpa, mas ele virou uma peça-chave. No 5x0 ou na final? No 5x0 principalmente. Foi quando o Brasil não vinha bem na fase de grupos, era muito questionado e essa goleada foi onde o Brasil teve aquele grande respiro para seguir para o campeonato. Eu acho que apesar da posição, são características um pouco diferentes. Eu acho que o Cebolinha é mais rápido, mais ágil, mais liso. E acho que o Dudu, talvez com a bola no pé ele tenha até mais qualidade, mais força, como você mesmo disse. Mas acho que para a característica que o Tite quer, como um substituto do Neymar, eu acho que o Cebolinha entra em segundo tempo, ele colocaria mais fogo em um jogo do que o Dudu. Sim, o Dudu até o Luxemburgo atualmente enxerga o Dudu muito mais como um jogador de armação do que um jogador de decidir no drible, por exemplo. É, no caso a escolha do Tite é mais por esse jogador um pouco mais liso, um pouco mais para substituir o Neymar se precisar, ou alguma alteração de segundo tempo que precisar mudar o jogo. Eu vejo o Cebolinha assim na seleção. Sim, agora fazer uma pergunta também sobre o Felipe Anderson. Alguém acha que ele deveria ter uma chance? Não, acho que ele faz uma boa temporada também, mas não nesse nível desses jogadores. Acho que ele poderia ter sido convocado no ano passado. Na temporada passada ele vinha melhor até do que vem agora, e a seleção precisava mais de jogadores na posição dele. Hoje a gente está bem servido. Sim, o Henrique apareceu muito bem também. E vocês levantaram agora jogadores que deixaram de ser convocado, o Dudu, o Casmoro, o Felipe Anderson, jogadores que muitas vezes são injustiçados na seleção. Tem algum jogador que vocês acham que foram muito injustiçados na história, em toda a história da seleção? Historicamente falando. Historicamente. O principal nome é o Lucas, né? Não tem nem como contestar. A gente é injustiçado de todos, de todos. Da história da seleção brasileira, o Lucas é o mais injustiçado? Por não ser convocado? Da história recente, acho que talvez. Eu acho que da história do Alex. Eu acho que o Alex não foi injustiçado. Eu concordo que ele foi um craque, realmente fez a diferença em diversos times que jogou. Porém, a concorrência que ele tinha era algo absurdo na posição. A gente lembra de Quarteto Mágico, a gente lembra de 2002, a gente lembra de muita coisa. E eu acho que a concorrência para o Alex era muito pesada. O pessoal cita bastante o Fábio, mas goleiro sempre foi uma posição na seleção que também foi bem servida. Então, na minha opinião, particularmente, eu nunca enxerguei tantas injustiças na seleção. Não, eu compartilho o que o Nato... O que você... Tanto o Alex quanto o Lucas, eu compartilho o que foi. E o Neto? Então, eu coloco já o Neto também. Na Copa de 90, acho que ele merece entrar. Nos anos 90. Não acha? Eu não sei. Eu não sei se encaixar nele, não. Tinha muitas posições boas, mas... Claro, o Neto comandou o Corinthians em 90, aquele título, o primeiro título, mas... Soldado não era nem na 5. Mas tá marcado no seu coração. É, marcado, mas... Eu não vejo ele como o maior injustiçado. Eu não colocaria... Mas é um dos nos top 5, você colocaria? Top 10. Top 10? Top 10. Top 10. Pra mim, meu top 3 de injustiçados na seleção... Dudu. Não sei a ordem. Dudu, Dudu, Dudu. Não, a ordem seria Neto, Alex e Djalminha. Muito meio de campo. O meio de campo, como o Naoro falou na época da seleção brasileira, era algo muito discutível, porque eram inúmeros jogadores de qualidade que jogavam. Eu acho que de todos esses três, Alex, Neto e Djalminha são os três que, pra mim, mereciam uma vaguinha, mas não acabaram tendo. Eu reafirmando, na minha opinião, eu não vou fazer top 3, porque eu não acho injustiça. Eu acho que sempre tem bons nomes, o Brasil é uma seleção que tem a melhor seleção do mundo, mesmo ganhando ou não, sempre tem boas concorrências pras posições, então eu acho que é bem discutível essa coisa de injustiça, então eu acho que, por exemplo, o Alex teve muita concorrência, então por esse motivo não vou contar um top 3. É que a época que o Alex jogava, era muito diversificado as opções, tinha bastante opções. Sim, e ele concorria com os jogadores melhores do mundo, né, então é bem complicado pra ele sobre isso aí. E o Tite, tem muita gente que já questiona ele se ele deve ou não permanecer, vocês acham que já tá na hora, já dele irá pra fora? Eu acho que deveriam avaliar o trabalho dele, tipo, o desempenho dele na Copa América que vai ter esse ano, claro que depois que foi campeão aqui no Brasil, o desempenho foi abaixo, realmente, mas acho que vai ser o teste de fogo dele e essa Copa América que vai ter esse ano. Eu acho que tem um pouquinho de clubismo nesse comentário, ele queria o Tite de volta no Corinthians. Queria o Tite no Corinthians, notícia do Enzo, Tite no Corinthians. Sim. Não, mas não era por causa disso não, é que realmente eu acho que o Tite, o Tite, as ideias dele no Corinthians e na seleção brasileira, acabaram meio que se alternando, o que acabou botando ele em xeque, claro, antes do Tite ir pra ser tanto, ele falava, Tite deveria ser o técnico, todo mundo chegava no consenso. E claro que o desempenho que ele tá tendo ultimamente tá bem abaixo da minha singela opinião, claro, eu não vejo uma outra opinião, uma outra opção, quer dizer, pra substituir ele, mas eu acho que poderia esperar até a Copa América. Opções até tem, por exemplo, até a oferta que o Guardiola fez de querer treinar a seleção brasileira, porém a CBF já soltou uma nota oficial dizendo que por enquanto não enxerga a possibilidade de ter técnico estrangeiro na seleção. Mas o Guardiola não foi antes da Copa de 2014? Foi, segundo a declaração do Daniel Alves foi. Pra mim essa história de técnico morreu, pra mim, nessa declaração que o Daniel Alves soltou isso primeiro, quando ele participou do programa Bola da Vez, da ESPN, ele soltou que o Guardiola confidenciou pra ele, que se ofereceu pra treinar a seleção brasileira e ninguém quis ele lá. Então, eu acho que os critérios de ser chamado um técnico, os critérios de avaliação são bem questionáveis. Então, eu não gosto muito de ele. Ninguém quis o Guardiola, é sacanagem. Pra mim, essa história de técnico morreu quando o Daniel Alves soltou essa declaração. Acho que naquela época, realmente, o Guardiola... É pouco. É, mano. Não, mas eu tô falando que atualmente... Guardiola B.B. podia ser técnico. Será que atualmente ele gostaria de voltar a comandar a seleção? Porque eu acho que, como ele foi recusado, eu acho que... Até pelo orgulho, ele não voltaria, não. Ah, também, eu acho que foi uma coquetência danada da CBF, né? O que eu acho muito besteira é essa coisa de não aceitar técnico na seleção. Eu acho muito besteira a CBF. A gente falar não vai me dar nada. Eu só tenho uma opinião quase besteira. Eu gostaria muito, por exemplo, do Jorge Jesus sendo técnico na seleção, por exemplo. Mas aqui é essa questão de técnico estrangeiro. Todo mundo tinha uma opinião que não queria técnico estrangeiro. Quando o Jorge Jesus chegou, ele veio que revolucionou o modo de pensar do torcedor. Eu sempre quis que tivesse um novo técnico com ideias totalmente diferentes do que está habituado no futebol brasileiro. Mas, tipo, em clubes, o que eu quero dizer, ninguém queria. Todo mundo se recusava, porque nunca fez tanto sucesso assim. O que o Jorge Jesus fez, que até eu gostaria... Realmente, cara... Se ele fosse para a seleção brasileira, ele ia ser legal. Se ele fosse para a seleção, eu acho que não ia ter uma certa resistência da CBF da mesma forma que teve em 2014 para não ter contratado o Guardiola. E, Vini, você acha que o Renato Gaucho poderia substituir o Tite na seleção? Sim, inclusive. Eu acho o Renato Gaucho mais técnico que o Tite, inclusive. Eu acho que ele poderia substituir, mas a gente também tem que colocar em pauta que é mais difícil, em questão de trabalho, tempo, treinar a seleção do que um clube. Então, a gente vê um trabalho muito bom do Tite em clube, não vê tão bom na seleção. Talvez, pode ser que aconteça a mesma coisa se o Renato Gaucho fosse para uma seleção. É um trabalho bem duradouro do dia a dia, ser bem forte em clube e não ser tão forte na seleção. Mas só testando para a gente saber. O ponto que eu queria destacar do Renato Gaucho é que, assim, a gente vê que no Grêmio ele tem uma moral muito grande por ter sido jogador, ter sido um dos maiores ídolos da história do clube, ter vencido o Mundial. Então, eu acho que na seleção ele não teria essa moral que ele tem no Grêmio. Mas, com certeza, por ele ter sido um dos maiores ídolos do Grêmio, ele tem essa moral lá que reforça ainda mais o trabalho dele. Sim, a única questão que eu colocaria para a troca do Tite pelo Renato, são dois pontos. O Tite, para sair da seleção, na minha visão, tem que ter um desempenho muito abaixo. Não tem por que tirar um técnico de seleção agora, nessa fase atual. Agora, já o Renato Gaucho, também por conta da personalidade que ele tem. Ele é aquela pessoa que a gente percebe em entrevistas que tem personalidade forte, que tem aquela mente dele, que a ideia dificilmente ele vai mudar de ideia. Então, se as convocações do Tite já são bem questionadas, imagine as convocações do Renato Gaucho. Porém, ídolo no Grêmio e inquestionável dentro do Grêmio. E esse é um debate com a imprensa nível Dunga. Não, quem seguisse a filha dele não seria convocado. Vocês sabem, né? Começa por aí, então já esquece a metade dos jogadores. E como o Naor citou o caso do Renato Gaucho pelo Grêmio, vamos agora para o nosso debate final. Pessoas, seguidores, nós sugeriram esse debate. E se vocês quiserem também sugerir o debate, só ir nas redes sociais lá. Papo do Fundão no Insta. Comenta no YouTube. No Face, no YouTube, no Twitter também. Então, sempre que vocês quiserem sugerir algo, só trazer que a gente vai fazer aquela análise. E vamos trazer aí o debate. Então, vamos lá pelos ídolos. Primeiro, eu quero saber de cada um de vocês. Quais são os requisitos para você se tornar um ídolo? Primeiro por você, Gui. Para mim, um jogador para se tornar um ídolo de um clube, ele precisa de um tripé. Ele precisa de títulos, de reconhecimento com o clube. E também com a torcida, precisa ter carinho da torcida. Tendo esses três, eles se tornam ídolo. Não existe para mim jogador que não ganha nada e se torna ídolo. Ou não existe jogador sem identificação com o clube que se torna ídolo. Para mim, são exceções, assim, mas raras, muito raras, quase inexistentes. Eu acho que os requisitos são mais esses mesmo, citados pelo Gui. Acho que não tem como fugir muito disso. Só que, assim, os critérios, eles variam muito. Tem jogadores que são ídolos porque venceram muito, mas não tem tanta identificação. Tem jogadores que venceram muito pouco, mas tem grande identificação. Então, isso varia de caso para caso. Tem um amigo aqui nosso que disse que certo jogador não pode ser considerado um ídolo da torcida atualmente, né, Cavini? Você disse que o Carieri, o Aloysio foi bandido. Você disse que eles não podem ser considerados um ídolo para a torcida? Eles foram jogadores bons que tiveram boas passagens pelo São Paulo. Mas eu não acho que eles chegam a carregar a alcunha de ídolo. Mas num ano eles foram um ídolo. O Carieri fez seis meses em São Paulo, como que o cara vai ser ídolo em seis meses no Luísio? Não, eu não tô falando que o Carieri é ídolo. Eu acho que se eu ficasse... Eu não sei que o Carieri é um ídolo, mas eu gosto do Aloysio. Eles são jogadores marcantes. Eles eram bons pelo São Paulo, representaram o São Paulo, mas eu não acho que eles chegam a ser ídolos. O Aloysio salvou o São Paulo pelo rebaixamento. São Paulo, tem muito o que discutir. O Rogério Cine e o ponto final. Sim, mas o Raí também. O Rogério, se ele vai morar para a torcida aí? E agora eu vou falar dos ídolos do clube. E você, Lucas, qual o maior ídolo do Fluminense para você? Quem você acha que representa bastante o Fluminense? Eu acho que o Fred. Para mim, o Fred é o maior ídolo da história do Fluminense, talvez. Foi campeão brasileiro, né, 2012. Também 2010. 2010 também, é verdade, também estava. Então eu acho que ele tem... Falou o Fluminense no rebaixamento em 2009. Também, então ele tem uma importância. Time de guerreiros. O time de guerreiros, aquela arrancada final com oito jogos seguidos, empatizinho com o Curitiba. E o Cavalieri é... Quem? O Cavalieri. Ah, o goleiro? Não, eu estou perguntando a opinião de vocês, em geral. Sim, sim. Poderia ser considerado o ídolo? Acho que na história do Fluminense a gente pode citar o Rivelino, pode citar até o próprio Conca, que jogou junto com o Fred. Renato Gaúcho também, jogou no Fluminense. É, é um grande ídolo, né. Tem histórias ali contra o Flamengo que praticamente marcaram a história dele. Que é a história do... Rei do Rio. Do Rei do Rio. Gol de barriga também. Renato e o Romário. Então eu acho que fica mais por esses nomes. Para continuar no Fluminense, tem dois... É uma dupla que são ídolos do Fluminense também, que é o Assis e o Washington. Não é o coração valente, que fizeram a dupla 20, o casal 20 e a do Fluminense, foi bem na cancha também para a torcida do Fluminense. Você tem uma... Eu vou falar para vocês, o ídolo do Atlético. Quem você acha que representa bastante o Atlético? O Atlético? O Atlético Mineiro. Só tem o Atlético. É, que para mim o Atlético Paranaense nem é considerado. Ah, tá. Vai, eu acho que poderia colocar o Vitor. O goleiro? São Zumbi. São Vitor. São Vitor. O que ele catou naquela Libertadores foi... Ronaldinho ou o Vitor? Vitor. Vitor, vocês concordam? Sim, até a narração histórica de um jogo, se não me engano, era a quarta de final da Libertadores ou o Sérgio. Contra o Sérgio de Gois, não foi? Não. Contra o Tijuana. Contra o Tijuana. Foi na quarta de final. No Independência, se o Tijuana fizesse o gol, acabava ali a Libertadores para o Atlético do Fluminense. Pé do São Vitor. Já tinha a torcedorinha indo embora quando o Vitor pegou com o pé. Então ali foi o ápice do Vitor para a história da Libertadores. É que eu não sei a história em geral do Atlético Mineiro, mas o Vitor com certeza tem que estar aqui o legal, não. Não sei, eu não gosto do Atlético. Isso, a gente vai... É que você me perguntou do Atlético, então vai lá. É que você tem cara lendo atleticano. Vamos lidando na minha frente. Vamos lá, Vitor. Eu tenho um cara atleticano, ele fala que justamente o Vitor é o maior líder da história do Atlético. Ah, eu. O Ronaldinho, né? Não é absurdar a opinião. O Ronaldinho, o Vitor... Não, pode estar num top 3, mas por aí, mas o Vitor... Eu acho que o Vitor fica à frente do Ronaldinho mais pelo tempo de clube. Na campanha da Libertadores eles estavam juntos, na vergonha do Mundial também. Mas na Copa do Brasil, no ano seguinte, 2014, o Vitor teve grande influência também na campanha do Atlético, que teve aquelas viradas históricas, que o Corinthians abriu 2x0 e tomou 4x1 em Minas e o Flamengo abriu 2x0 e também tomou 4x1 em Minas. Ah, tá. Então eu acho que o Vitor, por ter mais tempo de clube, ele acaba ficando mais em evidência do que o Ronaldinho. E você, Gui, qual o maior ídolo do... do Corinthians? Eu sei que você gosta bastante desse time. O Corinthians eu consideraria o Cássio pelas conquistas. Muita gente fala de Rivelino, muita gente fala de Sócrates, mas pelos critérios que eu mesmo falei, eu coloco o Cássio como o maior ídolo do Corinthians. Pelos títulos que conquistou, pela atuação incrível e inesquecível do Mundial de Clubes e também na Libertadores, é até parecido com o Marcos do Palmeiras. A atuação na Libertadores é muito importante, porém o Marcos teve a parada no Mundial que aconteceu uma coisa chata ali no Japão, que o Cássio não fez acontecer. Por isso, na minha concepção, o Cássio é o maior ídolo da história do Corinthians. Eu já coloco o Marcelinho, sinceramente. O Marcelinho, ele é o maior detentor de títulos do Corinthians. Ele jogou, se eu não me engano, 600 partidas, jogou muitos jogos. E acho que ele decidiu em diversos momentos. Claro que o Cássio, se for falar o que ele fez na Libertadores e no Mundial, seria até insano. Mas é que o Marcelinho, para mim, é o maior, sem sombra de dúvidas. Mas aí o Marcos atrapalhou o Marcelinho nessa, né? É, fazer o quê? E agora você, Lucas, maior ídolo do Palmeiras, por favor. Para você, na sua opinião. Bom, do Palmeiras, acho que é impossível. Eu sei que você gosta do Henrique Seifador, né? Impossível a gente não falar do Marcos, né? São Marcos, tão importante no título da Libertadores. Também o Evair, importante no Mundial também. É, importante para o Manchester, né? No Mundial. O Evair, né? Não tem como a gente não citar. César Maluco também, né? Que é um dos maiores atireiros. O segundo maior atireiro da história do Palmeiras. Esse era maluco mesmo, hein? E o Alex também, não tem como a gente deixar de citar, né? O Ademir Draghi, que participou aqui. Também, com certeza. Djalma Santos. Todos eles são grandes jogadores. Djalma Pereira. É, o Palmeiras tem um monte. Mano, o Palmeiras é repleto de eles. Agora vamos para o outro time para você, Enzo. Santos. Você acha que... É sério. É sério, Santos. Um sangue time, sério. Mas eu não, Top 3. Top 3, bem rápido. O Santos, ele é repleto de jogadores que podem ser... Para alguns, é ídolo e para alguns não. Para mim, claro, o ídolo supremo do Santos é o Pelé. São grandes jogadores. E, tipo, Neymar... Tem pessoa que colocaria o Neymar na galeria de... Eu, sinceramente, no Top 3 não colocaria. Talvez no Top 3, acho que não. No Top 5, uma quarta posição ali eu colocaria. Na minha opinião, o Neymar é o segundo. Por tudo que ele jogou, pela representatividade que ele tem no futebol atual. E por ele ter vencido o Campeonato Paulista, ter vencido o Copa do Brasil, ter vencido o Libertadores. Era o protagonista do time. E não ganhou um Mundial, óbvio. Enfrentou um dos melhores times da história do futebol. Então, acho que o Neymar, sim, entra nessa galeria, na minha opinião, em segundo. Tanto que, na época, esse melhor time da história do futebol se interessou pelo Neymar e contratou ele logo em seguida, então. Pela atuação que ele teve no time do Neymar. O Santos era conhecido por causa do Neymar, na época. Tipo, só falava, o Santos era o time do Neymar. E, assim, como... Não falavam que era por causa do Tic, era o time do Pelé? Então, mas na época o pessoal até acompanhava o Santos, sabia quem era o time do Santos, na época, por causa da visibilidade do que o Neymar trazia pro time. O Santos ganhou uma torcida mais nova por causa do Neymar. É, eu acho que o Neymar, ele colocou o Santos novamente em um patamar da história do clube, né? O clube vivia há muitos anos já não tendo essa representatividade mundial, que é conhecido por causa do Pelé. E eu acho que o Neymar colocou o Santos nesse patamar de novo. E o Neymar é um dos maiores até da geração que ele joga. Então, acho que não dá pra tirar o Neymar dessa lista, porque assim como o Pelé, na geração que ele jogou, ele foi o maior. Na geração que o Neymar joga, ele é um dos maiores, mesmo fazendo um monte de cagada. Ele é um dos maiores, um dos melhores jogadores. Então, acho que não dá pra tirar ele dessa lista. Agora vamos levantar outro time, que eu sei que tem alguém aqui na mesa que gosta bastante desse time. Você, Vini, maiores ídolos do Flamengo, por favor. O Flamengo, pra mim, indiscutivelmente. O primeiro é o Zico. Ele ganhou quatro brasileiros pelo Flamengo, ganhou o Mundial, ganhou o Libertadores. E até, recentemente, era o único título de Libertadores e Mundial que o Flamengo tinha ganho recentemente. Mas o Zico sempre foi referência de Maracanã, a torcida do Flamengo. Então, o Zico, camisa 10, é o maior ícone da história do Flamengo, indiscutivelmente. O Gabigol entrou num top 10, pelo menos, de ídolos do Flamengo? Pelo andar da carruagem, sim. Já decidiu o Libertadores, já... Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Flamengo, foi campeão brasileiro pelo Flamengo. Ele se caminha a ser os maiores ídolos do Flamengo, na minha opinião, sim. O Mundial não foi também, né? Um jogo... O Mundial, até o próprio Jorge Jesus falou em entrevista recente que o Gabigol foi um dos quatro jogadores, na opinião dele, que jogou bem abaixo na partida do Mundial. Na minha opinião, o Gabigol é top 5 ali, com possibilidade de crescer mais, porque ele tem apenas 23 anos e ele tem um contrato de cinco anos com o Flamengo. No momento que o Flamengo está, o Flamengo é um dos favoritos a vencer o Campeonato Brasileiro, o Porquê Não Libertadores, a Copa do Brasil. Então, ele pode aumentar esse currículo dele em questão de títulos pelo Flamengo, além de, claro, já ter uma atuação marcante naquele final contra o River Plate. É uma pergunta que eu gostaria que todo mundo respondesse, que eu gostaria de saber a opinião de vocês. O goleiro Bruno... Ah, o que você quer falar do Bruno? Ah, ele era um bom goleiro. Isso todo mundo... Ele era um goleiro votado para a seleção. Ele é um ótimo goleiro. Poderia estar hoje em um top 10 de ídolos do Flamengo? Eu acho que ele não entraria nesse top 10, porque nos anos que ele jogava ali, o Flamengo não tinha esse time tão bom que tinha hoje. Então, ele era um goleiro que tinha muita identificação com a torcida, tinha bastante reconhecimento nacional, porém, acho que na questão de títulos, ele acabaria ficando um pouquinho para trás dos... Mas o goleiro Bruno não estava naquele time de 2009, que foi campeão? Sim, o time de 2009 foi campeão brasileiro, depois na Libertadores eliminou o Corinthians nas quartas de final. Por que você está relembrando disso? É sério? É importante. É bom, né? É informação. Mas era um time que não tinha tanto potencial, tanto que foi eliminado depois. É aquele risco que o Flamengo poderia ter um desempenho melhor na Calibertadores, mas... O Bruno, eu já considero que não tem chance nenhuma de ser ídolo do Flamengo... Agora não está... Então, por conta da história que ele fez. O ídolo é um jogador histórico. Que tipo de jogador histórico vai ser o Bruno? O flamenguista não vai querer falar do Bruno. Até lembra que foi importante na época, mas ele prefere deixar de lado. Agora, por exemplo, o Petkovic esteve presente nos títulos contra o Vasco, né? Aquele gol de falta histórico. E também no Flamengo de 2009, aquela arrancada, se eu não me engano, da oitava posição até a liberança. O líder era o Palmeiras, mas o Flamengo... É, o Palmeiras não foi nem para a Libertadores. Olha que grande campeonato de 2009 aquele, hein? E o Petkovic foi muito importante naquela época. Eu acho que o goleiro Bruno, por mais que tenha feito parte da sua... Tenha feito sua história no Flamengo, eu acho que o extra-campo dele... Pesa, né? Pesa demais. Assassinou a carreira dele. Acabou com o que ele fez pelo futebol. E não dá pra... A gente pode citar também o Adriano, né? O Adriano também foi um grande jogador. Foi um grande jogador pelo Flamengo. Agora vamos falar de outro time do Rio também. Você, Naor, do Vasco agora. Top 3 de idos do Vasco. Ah, acho que o Roberto Dinamite está um passo acima muito dos outros. Maior que o Romário? Na minha opinião, sim. O Romário jogou em rival. Ele falou que o Fabiola está fazendo o Vasco de Chorachi. Sim, o Romário jogou em rival e o Romário... O Roberto Dinamite, ele muda o Vasco de patamar. Não é uma palavra que está na moda, né? Mas o Roberto Dinamite, ele muda o patamar do Vasco. O Vasco não era um time tão reconhecido assim. Não era um time tão nacional assim. Mais ou menos como a história do Corinthians, assim, que até 90 não era tão reconhecido nacionalmente. Mas o Roberto Dinamite faz, basicamente, o que o Neto faz com o Corinthians. Consegue mudar, naquele momento, o time de patamar. Eu acho que até o Romário e o próprio Edmundo acabam ficando um pouquinho para trás. Por ter jogado em outros times, por ter identificação com outras torcidas. O Edmundo até com o Palmeiras, o Romário até com o Flamengo. Então, eu acho que o Dinamite fica um passo acima deles. Eu citaria o Julinho Pernambucano também. Ele foi importante naquela Libertadores de 98, que ligou de foto com o Golden Blaine. Um gol de Julinho monumental. Ele voltou para o Vasco depois, lá para 2011, 2012. Voltou jogando muito bem também. Ele tem uma identificação com a torcida do Vasco diferente. Ele sempre gosta de citar o Vasco. É um grande ídolo do Vasco. Eu concordo com o Juninho, ele está entre os maiores ali. Eu só acho que o Dinamite está em um passo muito elevado. Eu também acho. É um importante sinal. Por último, mas não menos importante. Não menos importante, né? Talvez até mais importante para alguns, né? Para alguns aqui da nossa mesa. Vamos falar do São Paulo agora, Vivi. Melhores ídolos do São Paulo. Top 3 para vocês. Diniz. Eu sinto fácil. Diniz já é o primeiro? Sim. Não, agora sim. Brincadeiros à parte. O maior ídolo para mim é o Rogério sempre. Ter só jogado no São Paulo a carreira inteira. Ter sido o goleiro artilheiro para o São Paulo. Os títulos. Ele foi muito importante no time da Libertadores. 18 títulos, né? Coisa pra caramba. E quem mais? Os títulos do Campeonato Brasileiro. Ele chegou a ser o Bola de Ouro. E o segundo? O segundo para Mel Rai, por tudo que ele ganhou. Gols decisivos quando ele jogava no São Paulo. Inclusive na diretoria ele faz um trabalho. Aí, como diretor, aí já não é. Ele voltou para o Brasil em 98. Fez três gols no Corinthians. Numa final de Campeonato Paulista. E o terceiro para mim é o Tele Santana. Tele Santana é vontade. Ele foi um grande... Ele coordenou aquela máquina do começo da década de 90. Bimundial, Bilibertadores. Então, para mim, é o top 3 do São Paulo. Tem diversos jogadores. Eu colocaria até outros. Eu colocaria... Eu sabe quem é um jogador que poderia até citar? É... Leônidas da Silva. Leônidas da Silva. Ele foi a contelação bombástica da época. Foi o último clube que ele jogou na carreira e fez o quê? É... 200 partidas. Ele tem uma carreira mais duradoura até no Flamengo, né? Ele fez... 140 jogos por aí pelo Flamengo e 250 pelo São Paulo. Fazendo também uma menção honrosa para jogadores como Euler, Lugano, que também são muito identificados com o clube, né? A torcida. Luiz Fabiano. Luiz Fabiano. Não são top 3. Mas eu colocaria também como jogadores muito importantes e ídolos do São Paulo. O Miller. Miller. Vamos lá agora para o próximo time. Inter Nacional. Quem é o maior ídolo do Inter, Lenzo? Eu? Você é o Enzo, né? Ai, caramba. Fernandão... O maior... Eu vou ser sincero. Eu não vou meter o louco, não. Eu não sei muito da história do Inter também, mas eu classifico que o Fernandão está entre os maiores. Na minha opinião, o Falcão está entre os maiores também. Da Alessandro. Eu acho que em questão de identificação, realmente, o da Alessandro está um pouquinho acima deles. Acho que é o maior do Inter. Pela liderança. Eu acho que pela liderança, pela identificação e pela... pelos títulos, então acho que assim, os outros, eles oscilam nos critérios. Eu acho que o da Alessandro, ele é mais consistente, assim, em todos os critérios. Na questão da liderança? Sim. Ele é muito líder. Ele é muito ídolo. Ele tem muito carisma. Muito identificação com a torcida. E ele tem os títulos. Então, acho que ele preenche o currículo completo em todos os critérios de próximo Inter. Agora, rival do Inter, vamos para o Grêmio. Para você, Vini, maior ídolo, top 3 ídolo do Grêmio. Para mim, o Renato Gaúcho é o melhor. É o maior ídolo. Por causa de ser jogador também, fez os dois gols que deu o Mundial para o Grêmio. E agora, como treinador também, ele se provou ser um ídolo completo. Como jogador e como treinador. Eu não sei se sabe o termo, mas eu citaria o Paulo Nunes. O terceiro é a filha dele também. Ele joga a torcida. Identificação boa essa. Essa tem. E o terceiro, quem você acha? Eu acho o Jardel, que foi um grande ídolo no Grêmio. Ele foi goleador. Ele foi um bom cabeceador. E por último, agora, Cruzeiro. Para vocês, quem foi o maior ídolo do Cruzeiro? O Alex Ventra nessa? Ah, eu acho que o Alex Ventra. A gente tem o Fábio, que já vem anos e anos com a camisa do Cruzeiro. Criou uma identificação muito grande com a torcida. Apesar de não ter títulos continentais. Mas aqui em território nacional, o Fábio tem o bi-brasileiro. Tem o bi da Copa do Brasil também. Além do Fábio ter mais de 880 partidas com a camisa do Cruzeiro. Realmente, ele é um jogador que está marcando uma época bem parecida com o Rogério Senna. E não com títulos continentais, como eu falei. Mas até em questão nacional, em questão de identificação, o Fábio está tão identificado com o Cruzeiro como o Rogério Senna com o São Paulo. E esse ano, se tudo der certo, ele ganha na Série B, né? Mais um currículo. Mais um título aí. Ele já tinha estado no Cruzeiro. Realmente, eu tenho um amigo William, que ele é cruzeirense. Ele falou para mim agora que o maior ídolo para ele realmente é o Fábio. Não só se dar uma cidadinha aqui no Botafogo, né? Para não passar em branco. O maior ídolo é o Garrincha. É detalhe para o Nilton Santos também. Que na época, na seleção brasileira, até hoje, ele é um dos melhores laterais que já existiu na seleção brasileira, na minha opinião. E recebeu até homenagem do estádio, né? O Engenhão, hoje em dia, chama Nilton Santos em homenagem. E o Túlio Maravilha também, vale a pena ser citado um pouco no Botafogo. Quem tem o Túlio não precisa do Romário. E o Gui, ele tem uma opinião meio polêmica, que o Garrincha é mais ídolo na seleção do que no Botafogo, né? Eu enxergo o Garrincha muito mais ídolo da seleção brasileira do que do Botafogo em si. É que o Garrincha já colocou uma Copa do Mundo debaixo do braço, né? Coisa que... O Botafogo não colocou uma Copa Continental debaixo do braço, então acho que isso afeta um pouco, né? E o Garrincha na seleção colocou uma Copa debaixo dos braços, coisa que até jogadores que tem mais nome que ele aí não fizeram, mas isso não ganhou um prazo. E também falando sobre os títulos que o Botafogo ganhou na grande fase, se eu não me engano foram dois títulos cariocas e um nacional. É, para que o seu bisavô era vivo ainda. É, o seu bisavô deve ter acompanhado a história, se ele for vivo ainda. Então, esse foi o podcast dessa semana, espero que todos tenham gostado. Quem tiver alguma sugestão aí de tema para o próximo podcast, pode deixar, como eu falei, nas nossas redes sociais, no Insta, no Face, no Twitter. E vamos dar uma ressalva para nossos patrocinadores, que nos ajudam sempre aí. Primeiro, vamos aos stories, se vocês quiserem alguma camiseta, algum artigo esportivo, só chegar lá na página deles do Insta, que você vai achar tudo na melhor qualidade. Uma boa qualidade, melhores kits de roupa que eu tive. Crossfire Rudge, também é outro patrocinador nosso. Sempre que vocês quiserem fazer, ganhar alguns músculos, ficarem musculosos igual o nosso Enzo, nosso bebê aqui. Só ir lá na academia deles, que sempre tem um plano pelo preço bom. E por último, Vi Você na Unip Tatuapé. Encontre já seu crush, tire uma foto e poste. É isso, galera. Essa receta aqui da Unip Tatuapé, tem uma página aí para você encontrar o seu grande amor da sua vida, talvez. O nosso integrante que mais aparece lá é o Vini, né, Vini? O Vini apareceu lá vários e várias. A presença cativa, tem cativa lá na Vi Você na Unip Tatuapé. E é isso, galera. Até o nosso próximo programa. Até. Valeu, galera. Tchau.